Um público atento e participativo conferiu na manhã desta sexta-feira, 15 de fevereiro, a palestra A Dosimetria da Pena e sua implicação no processo de contas, proferida pelo promotor de justiça, Arthur Matias, com mediação do procurador de contas do TCM, Henrique Pandin. O presidente do tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, fez a abertura da palestra e ressaltou a importância do tema. O objetivo nosso é justamente esse, fazer com que as nossas decisões sejam cada vez mais fundamentadas, tenha conteúdo que vai servir para o gestor saber o que é que ele tomou aquela finalidade e também para o Ministério também ter a segurança, quando chegar, se chegar, mas que as nossas decisões deverão ser mantidas em razão e que o servo a defesa contraditória, principalmente a fundamentação. O promotor ressaltou o fato de que todos os atos dos gestores públicos precisam ser explicados para o cidadão, para os demais poderes, para o Ministério Público e para as casas de contas, e que é direito do gestor e da sociedade compreender os critérios utilizados para punir ou não. O gestor também, e o cidadão também tem de compreender isso. Ao cidadão, ou só, está certo que poucos cidadãos compreendem a mecânica e a dinâmica do Tribunal de Contas, mas com os progressos civilizatórios que nós temos observado e com a gestão cada vez mais transparente de toda a mecânica dos processos administrativos do Tribunal de Contas, como já ocorre no Poder Judiciário, cada vez mais as pessoas vão buscar essas informações e vão querer compreender porque, eventualmente, um gestor recebeu a pena mínima quando infringiu uma das regras do artigo 47A da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Então, são duas partes que merecem e têm direito de compreender a dosagem, a calibragem da condição que eles foram impostos.